Música Olá, boa tarde. A polícia militar apreendeu 480 munições de diferentes calibres e prendeu duas pessoas durante a operação Fecha Quartel em Vassouras. O material foi encontrado embaixo do banco do carona de um veículo no bairro Santa Amália. Os suspeitos têm 21 e 42 anos e foram levados para a delegacia da cidade. Eles foram autuados por porte ilegal de arma. Terminou em troca de tiros entre PMs e bandidos as buscas pelos vigias do Espírito Santo na comunidade do Lixo, em Cabo Frio. O homem baleado durante a ação tem 21 anos e acabou preso em flagrante por tentativa de amissão. Os vigias estão desaparecidos desde a noite de sábado, quando teriam sido rendidos por traficantes da localidade. Segundo um terceiro vigia, que conseguiu fugir, eles foram torturados por horas. A polícia acredita que os criminosos da comunidade não gostaram da atuação de uma empresa terceirizada de segurança na região. As buscas continuam com equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. O homem que confessou ter assassinado um casal de tatuadores em Macaé na semana passada foi encontrado morto no presídio Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goitacazes. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, Adriano Lopes Prata, de 44 anos, estava no isolamento da unidade. O caso foi registrado na delegacia de Guaruz, que já iniciou as investigações. O corpo de Adriano foi levado ao IML da cidade. Nós voltamos no Intervalo do Brasil Urgente. Até lá!